São João Supermercados São João Supermercados Aqui você está em casa Oferecimento Mangalarga Pet Shop Aqui você encontra o melhor preço Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido Esporte Estância, Guilherme Água e Gás Magaiver Logística em Transporte Rural Guaxupé Veículos Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa Na manhã desta quarta-feira, 7 de dezembro na zona rural de Bom Jesus da Penha três homens armados renderam um sitiante No local, eles agrediram fisicamente as vítimas ameaçaram de matar e roubaram uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton e um Jeep Renegade além de aparelhos de celulares das vítimas Após o fato, foi acionado o plano cerco e bloqueio e por volta de 13 horas, a Polícia Militar de Licínia deparou com um comboio com três veículos chegando no município Conforme explicou os policiais, durante a tentativa de abordagem os assaltantes atiraram na viatura e após troca de tiros, eles entraram em uma estrada vicinal tomando rumo ignorado Com o apoio do helicóptero Pegasus da Polícia Militar os veículos foram localizados abandonados em um matagal De acordo ainda com a polícia, os assaltantes ainda não foram presos mas as diligências continuam para a localização dos autores Tchau! Tchau! Tchau!